E aí, em meio a toda essa polêmica em relação à China, um dia após as falas do presidente Jair Bolsonaro, o ministro de Relações Exteriores aqui do Brasil garante o fornecimento do IFA pelo país asiático. A reportagem é de Nicole Fusco. Durante uma audiência pública no Senado, o chanceler Carlos Alberto França contou que recebeu a notícia nesta quinta-feira de que o governo chinês autorizou a exportação de IFA, o insumo farmacêutico ativo previsto para o mês de maio. A informação, segundo ele, foi dada pelo embaixador do Brasil na China. A garantia foi declarada um dia depois de o presidente Jair Bolsonaro insinuar que o país asiático teria se beneficiado economicamente com a pandemia e afirmar que os militares brasileiros sabem que se trata de uma guerra química, bacteriológica e radiológica. Bom, vários assuntos aqui, vamos lá. O Instituto Butantan está dizendo que a China está atrasando os insumos, o envio de insumos para o Brasil. É incrível como se aceita com naturalidade que o Partido Comunista Chinês pare de enviar insumo para a vacina brasileira caso alguém fale alguma coisa que os desagrade. se aceitam com naturalidade que tenham feito a vida do povo brasileiro de refém. Não tem contrato, é tudo na base do favor. Todo mundo inteiro tem que fingir que a pandemia não veio da China, que não se sabe a origem do vírus. Tem que todo mundo trabalhar de assessoria de imprensa da ditadura comunista chinesa. Você imagina se o Donald Trump, quando fosse presidente, tivesse embargado o envio de respiradores por causa de uma declaração de autoridade brasileira. Aliás, as autoridades brasileiras que com frequência batiam no Donald Trump, presidente da Câmara. Sabe quando é que isso ia acontecer? Nunca. Porque se relacionar com os Estados Unidos é diferente se relacionar com a China. Mas como reagiria a nossa imprensa e os nossos políticos? Mas no caso da China, os senadores brasileiros, vários senadores brasileiros, agora a gente já tem até uma frente de lobby da China, frente parlamentar Brasil-China. Em vez de eles tomarem o lado do Brasil, eles tomam o lado da China. O nome disso é traição, pô.